A disputa entre Petrobras e Ibama, a Petrobras acaba de mover mais uma peça. Acaba de chegar a informação que o presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratis, divulgou que a empresa representou há pouco, reapresentou há pouco, um pedido de retomada do processo de licenciamento da perfuração ali na bacia da Foz do Rio Amazonas. Essa perfuração foi barrada pelo Ibama, virou objeto de divergência no governo federal, como a gente está debatendo aqui. A gente tem o tweet na tela de Jean-Paul Pratis. Conforme acordado na reunião de terça-feira sobre questões ambientais relativas à margem equatorial, reapresentamos há pouco, pedido de retomada do processo de licenciamento da perfuração do Poço Morfo 1, APS 57, no setor Amapá Águas Profundas, da bacia sedimentar marítima denominada Foz do Amazonas. O Caio Junqueira tem as informações, né Caio? A gente trouxe até um mapa aqui nas edições anteriores do Prime Time, mostrando que esse ponto específico de pesquisa, onde precisa ter uma perfuração, mas é um ponto ainda de pesquisa, fica a 500 quilômetros da Foz do Rio Amazonas e a cerca de 170, 200 quilômetros da costa do Amapá. Isso, Márcio. Inclusive, é um tweet, tem cinco partes, né? O tweet do Jean-Paul Pratis. Primeiro, que chama atenção à forma como ele anuncia esse protocolo do pedido de reconsideração, porque há um debate nacional, mundial até, sobre essa questão. Só para falar, eu achei interessante o Poço, esse Poço, um Poço, né? Ele chama de Poço Pioneiro, Poço inaugural nesse tweet. E ao longo do tweet, para além dessa informação, desse breaking news, de manifestar ali, informar a todos que o pedido de reconsideração foi apresentado, ele presta também, aproveita a oportunidade, a rede social do presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratis, para alguns esclarecimentos. Tem um dado aqui, por exemplo, dessa questão, por que chama Foz, Foz do Amazonas? Daí ele explica que a bacia, tem os mapas aqui exemplificando. Porque na visão da estatal e do setor também, a forma como vem sendo apresentada essa exploração Foz do Amazonas, a Petrobras já sai perdendo no debate público, porque passa-se ali a impressão de que é ali no Amazonas, no Rio Amazonas, ali dentro da Amazônia. E aí ele também traz esses esclarecimentos, que a distância da costa é de 175 quilômetros e a distância aí sim, da Foz do Rio Amazonas, é de 540 quilômetros, apesar da bacia, chamar bacia da Foz do Rio Amazonas. Então, ele aproveita esse anúncio para prestar alguns esclarecimentos e trata também da contratação. Ele trata aqui um pouco de uma questão legal, Márcio, que a Petrobras ganhou uma concessão federal para realizar essas atividades de prospecção. Ou seja, atendendo, se não me engano, esse lote foi adquirido em 2013, primeiro por outras empresas, depois esse lote específico a Petrobras comprou de outra empresa. Ou seja, respeitando ali isso que ele está tentando passar, de que houve todo um processo aí, está havendo todo um processo de 10 anos, com deslocamento de equipe, de recursos, de maquinário, para cumprir o que lhe foi concedido pela Agência Nacional de Petróleo. Então, não é um simples tweet, apresentamos e protocolamos. Passa ali alguns esclarecimentos para tentar ganhar o debate público e se posicionar em frente a esse debate público que vem crescendo e dominou aí nos últimos dias aqui no Brasil. É claro que essa informação não deve estar nessa sequência de tweets, mas certamente no relatório, na reapresentação do relatório, nesse pedido de exploração a ser feito pela Petrobras ao Ibama, deve constar, por exemplo, as mudanças pedidas pelo Ibama. Uma delas, o que o Ibama reclamava, o presidente do Ibama inclusive disse isso aqui na CNN, era que a base de resgate ou de emergência que deveria ser acionada em caso de acidente nesse poço exploratório ficava muito longe, ficava em Belém. Os barcos demorariam 48 horas para chegar até a plataforma que faz essa pesquisa. O Ibama pedia que esse posto de emergência, digamos assim, esse ponto de emergência ficasse mais próximo do ponto de exploração. A gente não sabe se a Petrobras mudou isso no seu plano estratégico. Isso, Márcio. Tem alguns pontos ali que são cruciais nessa história toda. Um que é talvez um dos que mais estejam pegando, vamos dizer assim, é o de tempo de resgate. Inclusive essa é a expressão que é utilizada. É a capacidade da estatal, da petrolífera brasileira, conseguir reagir a um eventual vazamento, a um eventual dano. Isso tem sido bastante questionado pelo Ibama. Tem uma outra questão sobre alguns povos indígenas ali no Oiapoque. Também o Ibama não considerou satisfatório o suficiente esse atendimento. Tem uma questão de atendimento à fauna também, que eu creio que era isso que você estava colocando. Também o Ibama não considerou. E sobre, acho que também há uma outra questão muito crucial, importante que ele menciona aqui, que é a tal avaliação ambiental de área sedimentar. O que ele coloca é que uma portaria em 2012 instituiu isso. Mas vamos lembrar que esse tipo de avaliação não é... A Petrobras não entende que é de competência da Petrobras. É algo de competência. Respeitando uma portaria de 2012 do Ministério de Meio Ambiente com o Ministério de Minas e Energia. Isso ele cita aqui também. A portaria que instituiu essa execução prévia dessa avaliação. Ou seja, a gente vai precisar ver e analisar o documento em si, o protocolo, o que de fato no papel, para além da rede social, em cinco tweets do presidente, foi manifestado e foi posicionado pela Petrobras. O que mudou ou o que não mudou em cima das queixas ou das reclamações ou dos posicionamentos feitos pelo Ibama para justificar a primeira negativa de exploração. Nas próximas horas, quem sabe nos próximos dias, teremos esse documento para a gente saber que mudanças foram feitas pela Petrobras. Por enquanto, obrigado. Caio Junqueira.